Boa tarde, gente, ó, tô aqui catando acerola, ó, que coisa maravilhosa, só aqui na minha casa tem acerola, nem residência nenhuma por aqui tem, graças a Deus, tem vários pés e agora tô aqui catando mais costas, tem que tá de blusa comprida, de manga comprida, ó, o tanto que já catei, não tem mais, ó, ó como tá, ó, a gente tem que pegar a Gaia, puxar, com cuidado pra não lascar, porque se não lasca a Gaia. Bom dia, eu estou aqui na Bionales fazendo o exame de Aira, minha netinha, aqui na sala infantil e tem também a sala de adulto ali, na outra sala, pra todo mundo se cuidar, fazer seus exames, que é muito bom, viu, é a melhor clínica da cidade, pra todos. Ó, gente, você já conhece essa área aqui, ó, a área das crianças a brincar, ó, quanta coisa, televisão, escorregador, uma área muito grande na sala, a sala das crianças, coisa linda, maravilhosa, quem não conhece, vem conhecer e trazer seus filhos pra Bionales, fazer exame na sala das crianças, aqui infantil, a sala infantil, que já nos abençoe, né? Tchau, tchau.